Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter. Interconectados serão centenas de prêmios e ainda um prêmio final de R$ 77 mil. Cartões Inter é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ser contemplado a 400 prêmios, sorteios ou ainda no final grande prêmio de R$ 77 mil conectados Inter com seus cartões Gold, Plátino, Black do Banco Inter. Para você participar basta você se cadastrar ao site da promoção Interconectados, colocar o seu CPF e a data de nascimento e confirmar. Depois é só você gastar compras a partir de R$ 100 ou mais e ganhar aí o número da sorte para você concorrer a prêmios, 400 prêmios e além disso o grande prêmio final de R$ 77 mil. Veja como participar da promoção Interconectados. Aqui no Inter até participar de promoção é simples, confira. Faça seu cadastro, cadastre-se com poucos cliques e ainda se não for cliente, abra sua conta através deste link aqui. Use o cartão a cada R$ 100 gasto na mesma compra no cartão de crédito Inter, um número da sorte. Se você pagar as mensalidades dos seus aplicativos cadastrando o seu cartão de crédito Inter, Inter e Mastercard, dois números da sorte. E depois o grande prêmio final, no sorteio final será de R$ 77 mil. Além dos melhores prêmios com o Inter e Mastercard, você tem segurança, praticidade e suas compras. E o melhor com cashback, claro. Quanto mais ruas do seu cartão, mais chance tem de ganhar. E além disso você pode cadastrar o cartão do Inter nas carteiras principais do Brasil e pagar por aproximação. Ou ainda usar o cartão por aproximação também. E também pode usar o cartão físico também, inserindo cartão com senha e chip. Então ou seja, você tem aí diversas opções para poder usar o cartão do Inter. Só para que você entenda um pouquinho mais, o cartão Inter Mastercard Gold é um cartão sem anuidade para sempre. E a pontuação do cartão é 0,25% de cashback em todas as suas compras. Já o cartão Platinum do Inter, ele pontua 0,50% em todas as suas compras e também não tem anuidade nenhuma. Já o cartão Mastercard Black do Inter, ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras e também não tem anuidade nenhuma. Como é que é? É isso que você ouviu, nenhum cartão do Banco Inter cobra anuidade. Até mesmo o cartão Black. Quer conhecer um pouquinho melhor? Vamos conhecer então. O cartão Inter Mastercard Gold é a entrada principal do Banco Digital. O Banco Digital Inter não cobra tarifa nenhuma para abrir a conta, tampouco do seu cartão Mastercard Gold. Se você for aprovado no crédito, você pode usar o cartão e ganhar cashback em todas as suas compras. Além disso, você pode fazer o investimento CDB Cartão de Crédito Inter, onde você investe a partir de R$100 e transforma o investimento em limite no seu cartão. Já o cartão Platinum, você pode adquiri-lo através de algumas formas. Veja, você pode investir R$50 mil no Inter, nos investimentos do Inter e solicitar o cartão Platinum. Outra possibilidade de você ter o cartão Platinum do Inter é fazer aí um financiamento imobiliário estando ativo, a partir de R$100 mil e solicitar o cartão do Inter Platinum também. Outra possibilidade é você virar um cliente Inter One. Inter One, você tem um segmento aí mais formal do Banco Inter. Tem um gerente que cuida da sua conta, um advisor. E aí você também pode solicitar o cartão. Tendo um financiamento imobiliário R$100 mil ou mais, pode solicitar o cartão. Tendo aí o salário acima de R$6 mil caindo na conta do Banco Inter, também você pode solicitar o cartão Platinum do Inter. Também você pode, a partir de quatro faturas quitadas do seu cartão Gold, quatro faturas quitadas do seu cartão Gold, R$5 mil ou mais, solicitar o cartão Platinum por upgrade. Já o cartão Black do Inter também tem algumas possibilidades, também tem algumas possibilidades de solicitar esse cartão. O cartão Black do Inter você pode investir R$250 mil na conta digital do Inter, nos investimentos e solicitar o cartão Black do Inter. Também é possível de um grupo de investimentos do Inter investir R$100 mil desde que o total chegue a R$2 milhões de investimentos. Então, cada um colocando R$100 mil, 20 pessoas no máximo, daria R$2 milhões. Cada um poderia solicitar, então, o Black do Inter no total de R$100 mil investido no Inter. Então, o pacote teria que ser R$2 milhões no total. A outra possibilidade é você também gastando R$7 mil durante quatro faturas quitadas no Platinum ou no Gold e upgrade para o Black também. A outra possibilidade seria também você aí na Inter Week, participar da rodada de investimentos que acontece geralmente no mês de outubro, que é a semana de investimentos que acontece no Brasil, e também solicitar o seu cartão Black na Inter Week. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Todos os cartões do Inter não têm anuidade nenhuma, quanto a conta corrente do Inter também não tem tarifa nenhuma. Interconectados. Agora com os cartões do Inter, você pode usar e aproveitar as promoções do Inter, além de poder usar o Inter Shop e também poder participar das promoções. A cada R$100,00 gasto, você tem aí um número da sorte junto ao Banco Inter interconectados. Gostou? Curtiu? Clique aqui e boa sorte para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, então. Paulo Henrique, um grande abraço. Rafaela Mineiro, um grande abraço. Emerson Silva, um grande abraço. Luiz Bertoldo, um grande abraço. Sheila Maria, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.